Música Pai? É você que está aí dentro? Pai? Pai? Mãe! Meu Deus, meu filho! Música Cadê ele, Júlio? Cadê meu filho? Eu vou morrer pra lá, ó. Filada! Me solta, seu cretino, eu te odeio! Calma, sarrafou! Meu filho, por favor, me ouve, óbvio, mamãe, meu filho, por favor! Não fala, né, mãe? Mentiu pra mim o tempo todo, me fez de bobo. Mas eu sou até aí também! Fala assim com a sua mãe. Não fala assim você comigo, seu traidor. Se fingindo de meu amigo, né, me levando pra pescar, só pra ficar aproveitando a minha mãe pelas minhas costas. Mas eu tenho nojo de vocês dois, viu? Nojo! Meu filho, por favor, deixa eu te explicar. Olha aqui, eu e o Júlio, eu ia te contar, eu juro, era só pra te poupar, meu amor. Mas olha aqui, não tem nada demais, Ivanilson. Eu ia conversar com você com calma, você ia acabar me perdendo. É tudo mentira! É por isso que meu pé te largou, porque você não presta. Ele não fala assim! Milagre! Solta! Que vai ter eu solto! Pera, calma, 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 calma. Calma, meu amor, calma. Júlio, vai atrás dele, não deixa ele ir embora, ele precisa me ouvir, por favor, vai lá. Não vai adiantar, ele não vai ouvir, tá de cabeça quente, calma. Ele nunca vai mais confiar em mim, nunca mais. Você viu o que ele falou? Que eu não presto, que eu sou mentirosa, Júlio? Foi o choque, Zahora. Depois vai passar, vocês vão se entender. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, por que que foi acontecer assim? Eu quis poupar o meu filho o tempo todo, Júlio. Eu não queria que meu filho sofresse, meu Deus do céu. Por que que tinha que ser assim? Coitadinho do meu filho, eu tô sofrendo tanto. Ai, por mim eu passava a noite inteira aqui te beijando. Até porque eu não quero voltar lá pra casa, encarar meu pai. Filé, olha, ele deve ter reagido mal à notícia do nosso casamento, porque ele foi pego de surpresa. Daqui a pouco ele acostuma. Ah, toma hora, bebê. Porque... Eu tava pensando, eu ainda não tenho condições de sustentar uma família, casa, comida, contas. Sabe como é que é, né? Ai, eu sei. Eu já pensei nisso também, milhões de vezes. Mas... Eu tô pensando até em... Largar o colégio e começar a trabalhar, sabe? Não, ô, bebê. De jeito nenhum. Você vai entrar na faculdade. O seu futuro não pode ser prejudicado por causa do nosso casamento. Ô, bebê. Olha. Eu ainda não tenho condições de dar a vida que você merece. Mas confia em mim. Assim que eu começar a entrar a grana nos negócios doários, a plantação começar a render, eu vou te dar uma casa legal, uma vida legal. Mas, por enquanto... Você se incomoda de morar lá em casa? Não. Pra ficar do seu lado, eu moro em qualquer lugar. Até embaixo de uma ponte. Quem é que pediu esse suco, Tito? Eu. Para puxar. Pra você se acalmar, meu amorzinho. Acalmar o quê? Tô querendo ir embora. Não aguento mais esse rame-rame, essa cumilança desenfreada que não tem mais fim. Tô ficando entopido, mulher. Pô, muita coisa. O que é? É suco, é sanduíche, é salada, é sorvete, é queijo com goiabara? Quero ir embora. Quero botar meu chinelo, meu pijama, esticar no sofá, ver minha televisão. Mas será possível que eu não tenha nem direito a isso, mulher? Ah, mãe, eu também tô morrendo de sono. Eu quero dormir. Vocês dois não se atrevam a ir atrapalhar o namoro da Babi, hein? Ah, tem a dó, Laura. Tá passando um jogão na televisão. Eu não quero ver esse jogo. J.J., o que é isso? O futuro da nossa filha em jogo e você pensando em jogo dos outros? E meia dúzia de marmanjos correndo atrás de uma bola? Tenho a dó de igual eu, J.J. Olha aqui, Laura, o futuro da nossa filha tá mais do que resolvido, tá bom? Você tanto fez que conseguiu. O filé vai se casar com a Babi. O que mais que você quer agora? Eu quero muito mais ainda, J.J. Agora eu tô começando a pensar no destino da cena.